Ao longo de 2017, a EFAS investiu mais de 10 milhões de reais em melhorias importantes, que aumentam a nossa eficiência e, acima de tudo, torna a nossa empresa um lugar melhor para trabalharmos. Novo piso da usina, novas plataformas operacionais, ampliação do sistema de combate a incêndio, separadoras de névoa de óleo, nova iluminação da usina, ampliação dos radiadores, novo sistema supervisório e o novo centro administrativo. Podem ter certeza, seguiremos o mesmo ritmo em 2018.